Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Acaba de chegar, querida cantora grande nome da música, ganhadora de vários prêmios musical. A rainha do Soul Music faleceu nesta quinta-feira, 16, em Detroit, nos Estados Unidos. A rainha do Soul Music lutava contra câncer no pâncreas desde 2010. No começo da semana, a imprensa norte-americana noticiou que a artista estava gravemente doente e a família pedia orações. Aretha possui 18 estatuetas do Grammy e foi a primeira mulher a integrar o hall da fama do rock. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.